E essa é a Patinho de Ouro, loja da fábrica pra você mamãe que sonha com o quarto todo decorado, todo coordenado. Olha só o que você tem aqui, o cesto, o Moisés, tudinho você faz, não é, Vaná? Tudo o cesto, o Moisés, bolsa, mala, lixo, caba, turma, chefeira, realmente um chavozinho completo. Papel de parede pra você, aqui é tudo direitinho da fábrica, a família aqui fica trabalhando, fica em cima, pra que saia com qualidade, com acabamento de primeira, e o que é mais importante, precinho bom, porque eles fabricam, então pode oferecer um precinho ótimo, né? Kit, quanto é que tá? É, a cabeceira, duas laterais, o dedão grande, trocador de cômoda, três pastelas de R$50,00. Olha, vai pra lavar, abordar, bimber, a cliente realmente pode escolher, de jeito que ela quiser. E levar qualidade, que é muito importante pro quarto do bebê. Agora aqui, olha, a gente vai mostrar a linha de macacões, aqui manga longa, manga curta também, você paga qualquer um desses modelinhos aqui, R$6,90. R$6,90, R$100,00, várias tampas, pra não dar legião do bebê. É, tem nascida um extrajudi. Tá bom, aqui, olha, tem a linha Primavera Perão, olha, R$4,90, olha esse vestidinho, gente, R$4,90, qualquer um desses modelos. E conjuntinhos também. Conjuntinhos também, por R$4,90, mais vestidinho aqui. E agora, gente, com R$1,90, olha o que você leva aqui na patinha de ouro. Camiseta, culote, regaça, short, puro em 90. Qual o tamanho, gente? O reciclacido é tamanho 4. R$1,90. Você precisa de imóveis aqui na fábrica também, né? Na fábrica, é isso. De seis vezes, móveis no massinho, lá que faz. E agora, os carrinhos aí que o Edu tá mostrando pro pessoal, também tem várias posições, você pode vir pra cá, dar uma olhadinha. Agora, eles estão de segunda a segunda, das 9 às 17 horas, na rua Inácio Luiz da Costa, 2012, aqui no Parque São Domingos, né? Isso. O telefone daqui? O telefone da fábrica é 833-0712. E aqui é que eu encontro os móveis também. Isso, na fábrica. E onde tem mais Patinho de Ouro? Patinho de Ouro no Shopping Interlagos e no Shopping S Temático, telefone 246-4949. Esse encanto de loja Patinho de Ouro.